Um técnico de enfermagem foi demitido de um hospital do Rio de Janeiro suspeito de abusar de uma paciente. O crime aconteceu em um dos hospitais mais respeitados da cidade. O técnico de enfermagem teria abusado da fragilidade de uma paciente de 27 anos recém-operada. A acusação é que o agressor aproveitou que ela estava inconsciente para tocá-la. A polícia ouviu os envolvidos e analisou as imagens do circuito interno do hospital. O profissional de saúde foi indiciado por estupro e acabou demitido por justa causa. Os casos de agressão sexual assustam os cariocas. Esta mulher foi atacada dentro do metrô. O acusado não se intimidou nem mesmo com a composição lotada. Eu fui empurrei ele, comecei a chamar ele de tarada, ele ficou com a bolsa assim na frente, tampando. Indignados, populares ajudaram a vítima e levaram o agressor até a delegacia. O padeiro foi indiciado e liberado em seguida. Só nos primeiros três meses deste ano, foram registrados cerca de 1.500 casos no Rio. Uma média de 16 estupros por dia. Márcio testemunhou a violência sexual no metrô e diz que o número de casos só vai cair se os acusados forem punidos. E a gente espera que seja mais um que fique atrás das grades.